Todo mundo já sabe que seu papi não vai estar aqui no dia do seu aniversário. Pois é, acho que ele não gosta de mim. A Dulce não merece passar o aniversário dela sozinha no colégio. Ela tá sofrendo muito, Vitor. Mas quem tem amigos, tem tudo. Você tem certeza que ela vai gostar? Claro que sim! E eles já estão preparados. Vai ser uma surpresita! Ah, toca aqui! Nesta quarta, oito e meia da noite, em ponto, Carinha de Anjo.